Ah, mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou Luísa Vono, sou coach de relacionamento, adoro falar da mente masculina, como os homens funcionam. É isso que você vai descobrir. Principalmente pra quê? Pra ter o relacionamento que você tanto deseja ter. Então vamos lá? Relacionamento à distância dá certo? Dá se as duas pessoas tiverem uma excelente comunicação e confiança um no outro e em si mesmo. Por quê? Relacionamento à distância, você não tá acompanhando o dia a dia da pessoa e a pessoa o seu. Então aí a pessoa foi num happy hour, a pessoa foi num aniversário. Se você não tá, não tem uma comunicação legal com a pessoa e se você não tem confiança em você mesma e no outro, você começa assim, mas seu aniversário era de quem? Mas hoje era o dia da gente se falar, você vai mesmo nesse aniversário? Mas quem é que vai tá lá? Mas não sei o que lá. E aí a pessoa começa a nem viver a vida dela mais, entende? E outra, pra dar certo tem que ter alguma perspectiva de algum momento no futuro as duas pessoas estarem no mesmo lugar, né? Olha, eu tô me mudando agora pra Alemanha pra trabalhar numa empresa lá com previsão de ficar pelo menos 5 anos. Ah, eu acabei de entrar num emprego novo aqui no Brasil que eu não vou poder nem pedir férias nesse próximo ano. Como é que vai funcionar isso na prática, na realidade? Porque na troca de mensagens bonitinhas é lindo, mas na prática, entendeu? Então pense se na prática funciona. Esse é um ponto muito importante. Bom, agora me conte o que você achou do conteúdo desse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like pra mim. Comenta também pra eu saber por que foi bom pra você. Essa é uma gravação das aulas que eu dou pras minhas alunas do curso completo Pense Como Eles. Durante essas aulas eu consigo tirar dúvida diretamente delas. Essa era uma resposta pra uma aluna. Eu, durante o bate-papo ali com ela, eu consigo entender o que tá acontecendo com ela e tirar as dúvidas dela. Se você quer também tirar suas dúvidas comigo, isso é totalmente possível dentro do curso completo Pense Como Eles. Aqui na descrição do vídeo você vai ter um link pra participar de três aulas gratuitas. É por ali que você tem que começar o seu processo. Pra depois então você entrar aí pro curso completo e estar pertinho de mim. Legal? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo aqui nesse canal. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.